Bom dia, boa tarde e boa noite, todos inscritos no canal de divulgações, eu sou Gustavo, estamos aqui na Raquejada, nosso amigo Deguinho, Deguinho do Pagreú, com apoio total do Dedé das Queimadas, daqui a pouco vem, se inscreva no canal, se prepara para tudo. Vitinho Divulgações, o melhor canal de vaquejada, se inscreva e não perca nenhuma novidade. Estamos por aqui novamente, dia 7 de novembro de 2021, na Raquejada, nosso amigo Deguinho do Pagreú, com apoio total do Dedé das Queimadas e toda a sua família. Daqui a pouco o cara começa a correr, a laca floresta está por aí, vamos ver só o resultado, mais tarde tem. A laqueira manda aqui da Bahia, marcando presença, está aqui, saia laqueira, laqueira bombada, a estrada é com ele, está boa a estradinha por aí. A água do Pagassuco tudo, meu Deus, eu vou com água para nós, tentando aí, é que estava precisando. Já chegou uma tropa pesada por aqui, na Raquejada, nosso amigo Deguinho do Pagreú, a Jota para ir da Peixoto, aquele tempero, animal da Cafeteiro do Borró, a tropa aí organizada. Bora tempero! Nossa, amigo, 20 divulgações! Vamos lá, show! Vamos trabalhar! Como é que tem a devagar do homem aí, Góia? A expectativa é sobrana, o Raqueirão aí sobrana a folga, e vamos botar para descer a boiada, já já! Vamos com o bolso aí, Nossa Senhora! Vamos, meu Deus! Vamos com o bolso aí, Nossa Senhora! A ragueira, vamos corrigir a Zeta, o Bidinho do Mano! Notizando a primeira mão, com as divulgações, é que aparentemente a Raqueira da Risada, os neguinhos da Risada, caiu, foi para... Informação verídica, a Raqueira 3 segundos foi pegada pelo Raqueiro Poeco e o Raqueiro Caidinha. Então, parabéns! Graças a Deus! Parabéns, Poeco! Parabéns, Poeco! Parabéns, Caidinha! A alegria do Raqueiro pega a cor mesmo, graças a Deus! Valeu, Ritinho! A raca da Risada, acabou, saca a fama! Tchau, Ia, obrigada! A raca da Risada, que até hoje tem a fama! A raca 3, sim, da Risada, saca a bolsa! Valeu, porta abraça a todos! Bora, Daniel! Bora com Deus! Vou pra vaquejar de vou levar você, pra ver o gado cair e o meu cavalo correr. Eu vou pra vaquejar de vou levar você, pra ver o gado cair e o meu cavalo correr. Estamos aqui, atualmente, passando a passeio para bater o maqueiro tempero. Ei! Aquele maqueiro inteiro. Não esquecei, né, Vado? Aqui é o chão na teia. Olha onde eu estou entrando, é a bigona. Vai se enferrujar o gibão, né, Vado? É, sim. Vou tentar, pelo menos, pedir o gibão ali fora do corpo, para não mandar aqui no meio do ponto. Vamos fazer agora, Vado? Calando aqui para isso, né, Vado? Vamos passar o pagamento, já estou sorrindo. Vamos lá, vamos lá. Ali eu vou assaltar, vaqueiramos aí, vaqueiramos daqui da massa aí. Tchau! Queira o que não queira, Alã. A gente está desafiando você aí. Vem para o gado, meu cavalo. Daqui a pouco você vê a minha história. Aqui, é. Mandou fazer a senha. Cadê o cara? Nada. A senha está feita, Vado? Está feita. Aí, ó. Cadê, Alã? Faltou alguém. Daqui a pouco você vê. Alã é caceteiro, que roda com o raneãozinho pelo Brasil inteiro. Abriu para o passeio. Volta a sua daí, vá. Ei, mestre! Aposto! Vem para o passeio, vá, vai. Vamos, cara. Vem para o passeio. Aquele povo. Aí, Matalho. Aquele povo. Aquele povo. O caraceteiro velho. Hoje só aqui vestindo o jibão e matar um pouquinho da saudade. Saber que vai correr a sua. O meu parceiro tem peso. O meu parceiro velho das antigas. Depois, quando eu vejo um jibão e um vaqueiro bem montado, com o chifão ajeitado e o cavalo alinhado, aí é que eu não me esqueço. Por isso é que eu reconheço que eu nasci em fã de gado. Vitinho Divulgações, o melhor canal de vaquejada. Se inscreva e não perca nenhuma novidade.